Olá, eu sou Mariana, tenho 35 anos, descobri um câncer de mama ano passado, quando eu passava por uma enorme mudança na minha vida, foi um tipo luminal B, fiz mastectomia, quimioterapia, agora eu tô na fase do tratamento hormonal. Hoje eu sou estudante de medicina, tenho uma filhinha de cinco anos, e para mim, ser voluntária um co-guia é uma enorme satisfação de participar dessa rede de informação de qualidade, dessa rede de apoio, de aprendizado mútuo e muita empatia e solidariedade.